Bom dia, vou aqui em pleno autocarro. Isto é o que eu tenho que sair mano. Isto é brotado. Olha, já fecharam a janela, ô caralho. Opa, o que é que é esta merda? Está ligado? Onde é que está ligado? Eu sou alérgico ao ar com o dito final. Agora é que está ligado. Opa, não podem fechar assim a janela assim e... Opa, com tanta força. Era isto é que eu devia estar ali a ter nem peito. Não está ligado, não. Não está ligado nada, não está ligado, não está ligado. O ar com o dito final não está ligado. Então vocês fecharam a janela, vocês querem que ligasse para morrar aqui dentro ou aqui? Está tudo dentro da cabeça ou aqui? Eu acho que o pipão toda a noite andam a zé nos copos. O pessoal andam a zé ver Tintol. Foi Tintol, foi Jack, foi Licobeirão. Não está nada ligado, pá. Abra-me a zé as janelas, pá. Abra-me a zé as janelas, faz favor, se não queres para morrar aqui dentro. Vai já tudo sair aqui no Campo Grande, vai tudo já para o metro. Eu não saio aqui, eu só saio na rua. Não, está em greve só nas horas extraordinárias. É à noite. À noite e das seis e tal até às favoras. Nós portugueses somos alegres com um companheiro. Já, somos bem alegres mesmo. Vem, até logo. O problema é que para a Algaria nem para o tempo. Bom trabalho. Temos que andar a pedir para o Real Vinhas. É, para o Real Vinhas, o Real Vinhas vai estudar. Real Vinhas vai estudar. O Real Vinhas não estuda, acha que vai estudar por nós. Ainda por acaso de vir ali para a Lusófona agora. Ainda bem que está satisfeita. Ainda bem que está satisfeita. Ou tudo missa ou... Olha, está a ver que não saiu ninguém. Aqui não saiu ninguém. Houve, foi missa, foi tudo à pecado. Era a missa à pecado, era tudo. Para tu estar da realidade, pá. Não vou avisar aqui o que o turista é o culpado. Não é nada, o metro só não tem culpa nenhuma. Não se toca. Esquete, puxou-me a jogar lá com tanto da força. Uma porra, com carasso isto. Puxa. Vou trabalhar mas é para a Rodoviária que ainda é melhor que a corrida. Olha, está aqui uma menina grande, anda para aqui, meu amor. Está ali o lugar, sem certeza. Olha, porque só sei que entrei no autocarro, entrei no autocarro e tinha aqui um lugar aqui à minha espera e mais nada. O resto é conversa. Está tudo um gandalo-lex. Eu também estou grávida. Ah, eu também estou grávida. Ah, eu vou morrer aqui dentro hoje. Hoje não, pá. Hoje não. Hoje é um mal dia, pá. Hoje é fim do mês, pá. Isto é cheira para a Tcholi. Hoje é o dia de receber a Guita. Cheira profundos baratos. Ah, isso eu não compro. Eu não meto profundos baratos. Olha, antigamente havia o Tabu que cheirava mal. Tabu. Ele Tabu. Isto é melhor que ir ao circo, meu. Vão para o pessoal. Vocês andem. Venham a andar de transportes públicos que isto é melhor que ir ao circo, meu. Olha, amanhã vou-me encher de perfume. Amanhã vou-me encher de perfume e venho para o autocarro. A ver o que é que vocês dizem. À mesma hora. Gandalo-lex. Mas tem melhor que ir ao circo-ex. Olha lá. Este autocarro não ia lá pelo outro lado. Até agora vem por aqui. Mudaram este carro. Vamos lá ver como é que isto é. Já está bem. Entra por trás. Entra pela frente. Pá. Hoje não há fiscais. Realmente este autocarro que mora boa é de tempo a chegar à frente. Os motoristas a vomitar aqui dentro. O culpado é o senhor que não ligou ao ar conditoral. Eu estou a avisar. A senhora está grávida. Então, pode comentar à vontade. Está grávida. Está grávida, pode comentar à vontade. Pode comentar à vontade. Estou a bala desbosta já. Com isto duro. Estas leias. Gandal-lex. Quero fazer uma pequena dama-fate. Não. Não, não. Estou a bala desbosta. Acabou aqui a filma de um beijinho e abraços. Estão a displacement com o motorista à volta. Até logo! Olha, o motorista tem que ir fechado ali naquela coisa de vidro se não vão lá bater o gás, meu, o gás vai ali bem fechadinho, meu. Olha, eu abro a porta de trás e vou ver se... Abra a porta da frente. As falsichas são demais, velho. Não vai ali onde se acertar, né? É, não, não... Se tem o ar, é fresco, queres entrar o ar? Não, aquele é outro. Olha, eles estão para aqui. Por amor de Deus, isto. Abra a porta. Campo Grande do Brasil. Não chegou à paragem. É por cima, tem que estar esperando. Não ia não chegar à paragem, tem que chegar à paragem. Grande da paragem do Brasil. Este, o outro também é outro, já está. A última paragem dele.